Fala torcedores alvinegros. As palavras de William Formiga, um dos jogadores do Ceará. Ele falou sobre a situação atual do nosso time e o próximo desafio contra a Chapecoense. Fiquem ligados. William Formiga começou avaliando a atual fase do Ceará na Série B. Ele destacou que o time teve altos e baixos, mas acredita que estão em uma crescente boa. Isso mostra que o elenco está confiante e determinado a buscar resultados positivos. O jogador enfatizou a importância de entrar em campo com uma mentalidade vencedora, esquecendo o jogo passado, no qual sofremos uma derrota dura. Ele quer que a equipe lute por cada bola, busque a vitória do início ao fim e coloque o Ceará onde ele merece estar. Formiga também destacou que estão cientes da situação da Chapecoense e que será um jogo difícil, mas estão se preparando para fazer o melhor possível. Ele enfatizou que cada ponto é valioso nesta reta final de campeonato e que a equipe está focada em evoluir a cada partida. O jogador mencionou as lesões que enfrentou durante o ano e como isso o motivou a trabalhar duro e evitar mais lesões. Ele está determinado a brigar por posição e ajudar o time da melhor forma possível. E aí, o que vocês acharam das palavras do William Formiga? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos apoiar o Ceará e torcer por uma grande atuação contra a Chapecoense. Até a próxima, torcedores alvinegros.